Música Beleza então galera, estamos aqui de volta com mais vídeos na série De Digimon Story, Hacker's Memory E bem, nós temos aqui Espera, o que? Você está totalmente errado, mas o som é realmente bom Ah, sei, sei Vamos mudar aqui a roupa, né? O que nós temos? Uh, Frames Go, Lost Go Vamos usar essa agora Vai ser legal, então vamos lá Agora nós temos que ir para o servidor de memória Não é que adianta eu posso entrar para ali Uh, esqueci disso Eu realmente me esqueci disso, tá ligado? O que você está batendo na porta? Tá loucão? Vamos ver, tem algum caso que apareceu no VBS? Não Vamos lá então, vamos O servidor de memória de Erika Cara, o vídeo passado foi tenso E rapaz Vamos lá, né? Vamos ver Uh Uh Caramba Aqui é o servidor de memória de Erika Esse é o servidor de memória de Erika Se o senhor está presbiera de memória de Erika Eu acho que eu realmente quero voltar a minha memória de Erika. Há vezes, a minha memória de Erika e a minha memória de Erika... Eu não sei onde é onde é. Sim. Sim, você está certo. Eu acredito na voz de Erika dentro de mim. Vamos. Eu não sei como será no servidor. Mantenha-se atento. Ok, vamos lá então. Vamos ver, né? Aparentemente não temos de mãos aqui, o que é bom. Vamos acessar, né? Mano, a música aqui, ó. Bem simplinha, bem chill, tá ligado? É, tá. Então não chill assim. Não tão chill assim, né? É a música... É a música do coisa? Uh. Oh, a música é boa, velho. Gostei. Vamos lá. Vamos ver o que nos aguarda. Uh. Memórias de Erika. Tudo fragmentado. E... Bem longe de um álcool acadêmico. Eu. 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 E aí A próxima vez E aí E aí Você viu aquilo no Eden e no mundo real? O que é isso? Essa foi a memória de Erika, não se lembra? Algo similar aconteceu com o K, o servidor de Yu. Tocando o corpo de data que parecia como Yu, nós fomos capazes de ver sua memória. Talvez isso seja algo assim. Mas com Yu, foi uma memória falsa criada por um Digimon controlando ele. Erika, eu acho que essa é uma AI virtual. Uma AI virtual, intencionalmente criada pelos engenheiros de Kamishiro. De acordo com o manual que Suedo nos deu. Quando nós extrairmos a memória do servidor, Erika poderá se conectar a ela em tempo real, assim como uma memória comum. Na verdade, quando você usa isso, você vai ser um processo de atividade, e você vai se conectar. Quando você usa isso, um processo especial aparece e causa um período estranho chamado SICTIME. Por isso, não é necessário usar a informação correta e dificulta estabelecer a comunicação. Portanto, é necessário gerar a informação correta. É necessário que a gente se chamar de corpo e o corpo, ou seja, não é necessário ser um mecanismo. própria mente. É essencial ter estrutura e atividade na mente e do servidor como mecanismo. Essa IA virtual é a solução para o problema. É uma representação artificial da mente de Erika. O servidor roda uma IA modelada sobre os pensamentos de Erika para evitar o tempo de busca de acontecer. Você não entende nada disso, não é? Basicamente, é como uma mente regula as memórias de Erika. Eu não sei porque você ouviu no mundo real. Talvez isso tenha alguma coisa a ver com a digital shift. Talvez. De qualquer maneira, vamos continuar. Agora, o que é a memória de Erika é a nossa prioridade principal. Vamos encontrar o backup da memória. E aí? O caralho. E aí? O caralho. O caralho. O caralho. O caralho. O caralho. E aí Ah Aqui deve ser onde nós estamos o backup de memória Espera, eu vou fazer isso Consegui, isso deve restaurar o link de Erika com o servidor Ahem Eu estou mais perto do Vanguard Né, você está ouvindo? Olha quem é o Vanguard agora, você não concorda? Hum Ah, uma área mais a fundo, parece que é o lugar onde as memórias se movidas Ei, não toque nisso E tocou Ah 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 No mundo digital Tá bom No mundo digital Há um rio de partículas de data e uma praia onde os links são lavados O céu tem um frame sobre ele Incrível O céu tem um frame sobre ele Isso é verdade Isso é verdade Você pode estar mentindo sobre tudo isso Isso é verdade Isso é verdade Você pode estar mentindo sobre tudo isso Isso é verdade Eu não iria mentir, é tudo verdade Eu vivi lá por muito tempo Hum Então, eu vou falar um pouco de detalhe Então, eu vou falar um pouco de detalhe Talvez eu acredite em você Então, me diga mais detalhes, talvez eu acredite em você Ok Ok Onde eu deveria começar Ah 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 Acabou Talvez há uma restrição para ver Oh Não soubido Ei Você não pode ir mais a fundo Oh O que você vê detalhes de detalhes de contínuo É que essa daqui É o que eu quero saber Não sei o que essa data restrita São as memórias que a Erika não quer que ninguém saiba sobre Então, você não pode olhar Eu Eu Ela é Mas Ela é memórias com ela, mas ela me disse que eu não tenho permissão para olhar nessas. Por que? Por que? Por que? É, eu não sei. Ela é uma garota, você sabe como adolescentes são. Nesse caso, de qualquer maneira, você não pode olhar a elas. Todos têm memórias que querem manter em segredo. Não eu. Agora estou realmente interessado, vamos dar uma olhada. Não eu. Eu disse não, irei manter os segredos dela seguros. Se deram mesmo que uma olhada, eu iria ficar bravo. Ah? Estou feliz que você entendeu. Então, vamos voltar para a Erika. Erika, você tem o olho que está acordada. Vamos voltar para a Erika, espero que ela esteja acordada. Eu acho que eu dei uma olhada no lado escuro de Warmoon, eu iria me comportar. Mas eu estou surpreso. Porque ela não iria querer que ninguém soubesse quando estávamos conversando sobre o digital world, sobre o mundo digital. Erika, você sabe quem eu sou? Sua memória voltou, você se lembra de Keisuke? Sim. Obrigado. 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 Obrigado por tudo. E aí, Chitose? Onde está Chitose? Ah, sim. Eu estava em casa. Estive tão ocupado que eu esqueci sobre ele. Vamos lá. Vamos levar o que está em Chitose. Me pergunta onde ele está. Vai perguntar. Ok. Bem, vamos lá. Você é um amigo de Erika, não é? Você sabe onde o irmão dela está? Ele é a única família dela. Sim. Eu preciso contatá-la o mais cedo possível. Eu preciso contatá-la o mais cedo possível. Erika, não é muito bom. Ih, rapaz. A condição de Erika não parece boa. Se você conhece, me deixa saber se você o encontrar. Mano. E agora? É, claro que eu vou salvar, caralho. Acabou mais um capítulo. Sério? Cara, mas será que eu zero jogo essa semana? É? Venquist Boy. Garoto desaparecido, sei lá. Ih, rapaz. Será que eu zero jogo essa semana, velho? Vamos ver. Chitose. 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 Vem bem. Bem-vindo de volta. Acabou. Eu já consegui. O irmão. O irmão. O irmão. Você realmente veio por mim. O irmão. Erika. Você prometeu que iria voltar para a cama assim que vesse o rosto dele. Sim. Chitose. Bem-vindo de volta. É. Vejo você depois. Talvez... Eu... Estava muito preocupado. Eu tenho um desenho e escondido. Eu tenho um sentimento de que eu coloquei vocês sobre muito trabalho. Sim. Você sabe. Eu... Oh, Jor. Ou seja, eu me deixei de matar a minha minha mãe. Ou seja, eu vou matar a minha irmã. Ou seja, eu vou matar a minha irmã. Quando eu descobri? O que é ele? Onde ele está nesse caso? Algo aconteceu? Me diga Digo Isso é muito para absorver depois de acordar Eu sou o líder de Edens de Under-Zero, e eu sou o líder de Edens de Under-Zero Mas por isso, eu sou o líder de Kishbe-Riê, e eu sou o líder de Edens de Kishbe E eu sou o líder de Edens de Under-Zero Dimons estão aparecendo em Tóquio por causa de algum plano de Edens de Kishbe E agora Yuji está fazendo caos com o Dimon? E acima de tudo, ele foi atrás de Fei e destruiu o Huri Você sabe o quão maluco isso parece? Não é um maluco? Você não pode estar falando sério Erika parecia muito melhor depois de te ver Ela dormiu instantaneamente Você é o Warmon? Aquele que Erika encontrou em Koulu? Um Dimon no mundo real? Isso realmente está acontecendo? É, Yuji, o Dimon, é tudo verdade O que é isso? Isso não é divertido Então, tanta coisa aconteceu Eu deveria estar lá por ela Erika tem certeza que você pode parar Yuji É por isso que ela estava tão determinada em te salvar Nós não podemos pará-lo, mas ela tem certeza que ele irá escutar a você Eu não acho que isso é provável Eu não poderia ter sido me derrubado em Under-Zero Eu não poderia ter sido me derrubado em Under-Zero Eu não poderia ter sido me derrubado em Under-Zero Uo, eu acho que você tinha ouvido Uou, parece você acabou de acordar Você é... Si... A cirurgia foi um milagre, né? A cirurgia de Edens é a primeira vez que a cirurgia de Edens foi curada, né? Eu também estou feliz, né? A An-san, como você fez isso? Yuka irá ficar feliz, mas como você fez isso? Que isso que me disse sobre o que Ryuji fez e como você protegeu Erika? Descubre sobre tudo isso. A An-san, por causa da nossa falta de cuidado, você praticamente morreu por causa da nossa falta de cuidado, então eu diria que estamos quites agora. Ah, eu nunca pensei que eu ia escutar isso de você. Bem, eu tenho que ter uma questão que não tem que ser. Eu tenho que ter uma questão do líder do An-san. Então, eu me lembro de que você está fazendo um problema do An-san. E eu me lembro de que você está fazendo um problema do An-san. Ele deve ser parado Nossas sacras não podem lidar com ele E eu ainda não me recuperei Não tem que ter que resolver com An-san Vocês terão que tomar conta dele sozinhos Mas eu... An-san não tem que ir Não tem que ser, né? Ele ainda não pode se mover Parece que depende de você, Keisuke Ele não está em estado para ir a lugar nenhum Eu também vou! Chegando para que Chitose se mova Eu vou continuar com a Reuji Eu irei também Iremos tentar chegar até a Reuji Até que Chitose fique melhor Desculpe... Reuji... Eu... Desculpe, mas eu irei deixar Reuji com você Ok Ele... Ele... Ele sempre estava indo por aí Por isso... Por isso... Por isso... Ele esteve correndo por aí por nós Todo esse tempo É... Não é meu irmão? Não é meu irmão? Não é meu irmão? Não é meu irmão? É... Ele é um bom garoto Você precisa se recuperar Eu... Eu... É... Eu sou um irmão que eu sou Eu e... Eu e... Isso não é hora de deitar e dormir. Eu não posso me ouvir ainda, então, por favor, faça o que você pode, faça o que eu não posso. Claro. O que é isso? Você viu uma IA virtual no meu servidor de memória no mundo real? A IA, não uma. Coisas estranhas estão acontecendo desde que eu coloquei minhas memórias no Éden. Eu lembro de lugares que eu nunca estive. Eu tive sonhos vendo paisagens que eu nunca tinha visto. Talvez minhas memórias estejam começando a vazar no cyberspaço e andando por aí. Eu queria dizer que você viu, na verdade, pode ter sido bem eu. Muitas coisas aconteceram a Tóquio. A linha entre o virtual e o mundo real é praticamente um borrão. Qual eu que estava sendo um... Qual seja eu era muito vaga no começo e agora está perdendo ainda mais claridade, a mais sua definição. Meu corpo pode existir na realidade, mas minhas memórias estão sendo digitalizadas. O que eu sinto agora, minhas memórias com todos, é tudo parte de uma acumulação de data. Um sonho que a data me mostra. Eu acho que o verdadeiro eu pode não existir na realidade mais. Eu quero dizer... Qual era... O que era real para mim, para o começo de conversa? Éden ou esse mundo? Isso acabou ficando menos e menos real. Como o sonho... Butterfly... Butterfly... Dream... Você está bem aqui comigo, Erika. Éden pode... Nunca pode ser o verdadeiro mundo. Então você é o meu borboleta? Você está aqui comigo, Erika. Eu... Gostaria que eu estivesse. Não, eu entendo. Não, eu entendo. Não, eu entendo. Eu sei que é onde eu estou. Mas algumas vezes eu me preocupo. Eu não chequei o Close ultimamente. Eu queria usar o PC e ver se algum outro caso apareceu. Bem... Hum... Coisas aconteceram. Ahn... Papai saiu do hospital outro dia. Ainda há os checkups, mas ele parece estar curado. Ok. Acho que até o tudo ficará bem. Anyway... Ahn... Se você gostou do vídeo, deixe aquele gostei. Aquele favorito para ajudar na divulgação. Comente embaixo se você achou o vídeo. Se você gostou. Se você não gostou. O que você não gostou vai estar aí melhorando para os próximos. E se inscreva no canal para o botão que é a ForceBring. E se está disponível nas atividades da sua timeline no YouTube. Mas é isso então galera. Valeu. Falou. Fui.